Am I wasting my time? Am I losing my cry? Except for the darkness! E a tua mãe me mama? Vem aqui, amigo. Pega no meu peru. Alô, galera. De novo? Opa, a live começou, hein? É, deu uma brincadeira, pô? Você tá ligado, né? Que já vai rolar aquele alt-x aí. Caralho, começou mesmo, mano. Isso é um caralho, meu irmão. Ui, amigo. Já dá aquele alt-x aí pra moralizar o bagulho. Eu até cuspi no tablet aqui depois de uma afirmação tão clamorosa, né? Eu fico até... Very influent, very nice. Um power. Where is the power drill? Power drill, wassacrê. Power drill, wassacrê. Power drill, wassacrê. Power drill, wassacrê. Oh, yeah! Baby! Power drill, baby! This game is a genuine first-generation copy, produced on behalf of and with the approval of VEGTHENERIO LLC. O que é LLC? Puppet Combo! Nunca vi esse game nem eu! O bagulho aqui é VEGTHS. DVD. DVD. Vou botar em DVD mesmo essa porra. Eu queria ver o som, véi. Controles. Shift pra correr, espaço pra pular. F é o flash, câmera é F1. É isso mesmo, foda-se. Vamos lá, deixa eu só baixar o som aqui, deixa eu só organizar o bagulho aqui, amigos. Que aí eu vou poder dar atenção a vocês, que vocês dê a atenção que vocês merecem. Aguarda só um instante. Rapaz, Flix, o Bloodborne tá complicadinho, véi. Tá zoeiro pra caralho. Tá... Easy não. Ô, Vitor, eu vou ficar vendo pela live e se falar comigo aí eu vou ter um delay pra responder, demorou? Não, você pode ficar aqui, viado. Você pode deixar mutado o bagulho. Que diabo de jogo é esse? O Last Torgan? Não sei, véi. Foi o Gilson que me encheu o saco pra ver esse jogo. E... E é uma loucura de viver. Uma loucura de paixão. Estarmos aqui, jogando um jogo de terror. Porque vocês sabem que eu tenho um problema que se chama medo. Eu sou um cara que... Não gosta de sentir medo, né? Eu sou um pouco... Baby. Então, mandaram um pau no cu da galera que já chegou aqui, amigos. Pra gente moralizar o bagulho. Fala, meu amigo Rato Higienico, como é que cê tá? Ah, do Sama, e aí, filho da puta? Prepara o Altix aí, suas puta, brincadeira, Yoshira, Miega, final secreto... Não, amigo, final secreto ali, depende do jogo. Se o jogo que for que nenhum Cruyff e final secreto não acerta, né, véi? Você zerou o Bennett Ford lá? Não, amigo. Aquele jogo não se zera, não, amigo. Só quem é japonês. Mandaram um pau no cu do J.D. Cabral, do Aro Sama, do Vitor Espimba. Hoje você está muito feliz. Estou sentindo que você está com o Popota em Flaves. Nada disso, amigo. Mandaram um pau no cu do Pichu de Llamado Papaco, do Pelego 31, do Michael Muscle, do Lucien Oliveira, do Luan Marcos, do... Opa, moralizaram aí o bagulho. Obrigado aí pelo roxo, amigo, meu amigo filho, Tactical Bitch. Mandaram um pouco do Lucien Oliveira, do Luan Marco, do Funny Guy Will, do Hendrick, do Akatos, do Lacksaw Rose, do Tio Mace, do Feed Rapariga, do Frinks Oficial, do Lich King, do Wixef, do Rato Higiênico, do John John 55, do Ellington Medeiros, do Turk, do Diego Ribeiro Boia Bichona, do Kozuki, do Maitre Neves, do... Do Arque Neon, do Donald Trump, do Gus Filho. Obrigado por salvar a minha... Por me salvar com essa live maravilhosa, amigo. Família Caipira do City enchendo o saco aqui em casa. Que doideira, amiga. Aquela visita familiar que você só gosta nos primeiros 30 minutos, que depois é enche o saco pra caralho. Mandaram um cu do Xande Crispim, do J.D.Gabral, do Flex1918, do Vitor Hiddy, do Wesley1470, do Black Specs, do Eternal Gaming, do Aldo Amorim, do... É do Game... É do Game... BR... Ex... Holy shit... Do... Nameless Wolf, do Leonardo Kennedy, do Daniel Ralford, do Felipe Portugal, do Lockout, do Delec Satanaiz, do Mani, do Anderson Marques, do Napão e Mangá também, hein? Do Metaleiro, do... Da Kermessa Bichona, do Zechar... Do que? Xeroarque, do Everton Vicente, do Marcelo Black, do Tato Calbicha, do... Bulu... Do Bulu... Do Pelego... Pau no cu dessa galera duro com força... Do... Do One Rod Laflame também, né? Pau no cu dele, duro com força... Pra ele sentir o poder da sapiência... Então, é o seguinte... Começamos o bagulho aqui... Let's go... Let's be... New Game... Vitor, posso tirar uma dúvida? Pode não. Fala aí, Felipe. Sem sacanagem... Eu queria saber se... Nessa... Nessa... Lave concentrada... Pode interromper pra pedir o... O... Oferecimento? Não, pode não. Beleza. Lave concentrada... Fala aí, já começou o gato, né? Vou contar uma parada... Eu tava passeando no YouTube... Atrás de vídeos de... Asma... E quando você tá procurando isso no YouTube... Você meio que chega nos vídeos mais exóticos... E acabou... Que achei um canal onde uma mulher... Depila a buceta no vídeo... Sem censurar nem nada... E me aprofundando mais... Tem altos vídeos de nudez no YouTube... Mano... O louco porque isso me fez pensar... Se essa live é ao vivo... Pô, então manda esse vídeo pra gente aí... Pô de nudez... Manda no NSFW... Pra gente ficar zoeiro... Pô, Vitor... Vou ver pelo navegador aqui... Qualquer coisa... Um beijo, amigo... Vitor... Diga... Queria só desejar boa sorte aí no jogo mesmo... Obrigado... Vitor tá com uma cara de cuzão da porra já... Nem começou o jogo e tá com uma cara de cuzão... Que é, Michael, mano... Só vai tomar no cu... Você quer dar o cu a mim, né, véi? O tempo todinho puxando conversinha... De... Ah, como é que você tá? Como é que foi seus dias? Tomar no cu, caralho... Isso é mulher, porra? Se interessar pelo dedo do cara... Sentando no meu colo... Viado sujo... Jeff! O jogo travou no Jeff, hein? Se você não apertar espaço, ele não sai, não... Ah, não sabia não... Me desculpa aí, viu, cara... Se eu não sabia desse advento aí, viu... Tá... Você tá bem? Ah... Eu caí... Tras minhas pernas... Não se preocupe, Jeff! Eu vou conseguir ajuda! Fudeu... Eu sou a vagabunda aqui da história, é isso mesmo? Fudeu... Eu sou a vagabunda aqui da história, é isso mesmo? Fudeu... Eu sou a vagabunda aqui da história, é isso mesmo? Está ficando escuro... Que escroto pra caralho, velho... Tipo... Ela não... Não acompanha a... A câmera não, porra... Rapaz, eu tô perdido aqui, velho... Como é que eu faço pra jogar isso aqui, porra? Me ajuda aí... Você só... Tem que andar, basicamente, velho... Ah, o TF4... Onde é que eu tô, porra? Não sei nem onde é que eu... Não sei nem como é que eu cheguei aqui, velho... Só te falar aí... A primeira coisa que você vai fazer é... É só pegar a lanterna no posto armado do carro... Apertando espaço... Só isso... Ó, antes que você desista... Falando que tá perdido aí... Você vai ter que achar um caminho aqui... Você vai subir a colina... Vai começar a clarear... Aí o bagulho tá certo... Tem que chegar numa casinha... Aí o jogo começa de vez... Ô, posso falar uma coisa? Rapidão? Fala aí, filho... Sem zoeira... Adorei... Só de olhar a primeira parte do jogo... Eu já curti, velho... Sabe por quê? Isso tá me lembrando muito... Alone in the Dark 1, velho... Pode crer, né? Muito... Muito... As cores da roupa da mina... Pode crer... É, o estilo... O estilinho gráfico também... Quadradinho assim, mano... Não, mas esse jogo é muito bom, velho... Tipo... Se é bagulho pra ter terror... Esse é o jogo, tá ligado? Da hora pra caralho... Só é mal desenvolvido... Não, é mal desenvolvido... É tranquilo, pô... Fica relaxada aí... Ela... Ela tem chamina ou ela corre pra sempre? Ela corre pra sempre... Você vai precisar correr pra caralho... Ainda bem que ela não cansa... Porque eu gosto de personagem assim... Que corre e vai embora... Vai sempre sem... A... Pode ficar ligada o tempo todo? Pode... Pode... Se respeita o bicudo dela... Se for dar uma cavalgada... E for beijar o cara... Me dê só um minuto aqui... Quem foi que falou aí agora... Chamando o Victor? Não sei... Será que chamaram aí... A foi o Diogo... Diogo, sua voz tá um pouco baixa... Enfim... Foda-se... Vou ouvir o som do jogo aqui também... Vai lá, vai lá... É... Vou curtir também... Como é que ela pula? É... Espaço mesmo? Ela não pula não... Pula não... E... Ela só corre... Acenda a lanterna... E foda-se... Melhorou agora? Não amigo... Tá baixo pra cara aí... Tem uma casa aqui... Vai lá... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Vamos ver... Vamos ver o que acontece. Opa! Tem um cara ali, hein? Dere em sagar a ideia, hein, amigo? Tem um cara ali, zoeiro todo. É um vulto, amigo. Aquele cara ali quer matar essa mulher, velho. Olha a cara dela aqui, porra. Diga aí. Tá ligado aquele filme de Travecão que... O Travec é professor de português? Normalmente sim, porra. O cara já não tá mais ali, velho. Já tô com medo, já. Tá errado aqui. O cara tava aqui, o cara sumiu. Tem um carro aqui, que não tem nada, ou até... É só um caro que eu tenho interesse dentro. Tem save point aqui no jogo, não? Aí morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, volta tudo de novo? Não. Você volta pro início do jogo, que é ali na frente, né, no caso. Eu tô ligado por onde é que é pra ir. Mas por que tá aparecendo essa porra desse sino aí? Eu tô ligado por onde é que é pra ir. Eu tô ligado por onde é que é pra ir. Mas por que tá aparecendo essa porra desse sino aí? Só respondendo o bagulho com delay aqui mesmo, quando você morrer, você vai voltar dentro da casa, tá ligado? No começo da casa. Aí tipo, todo progresso que eu fiz, eu tenho que refazer. Sim. De acordo com, tipo, entrou na casa e dali pra frente, tá ligado? Não tem como morrer antes de entrar na casa. Então se morrer... É. Menos esse daí do começo. Esse daí de chegar até aí, tudo bem. Já vai ter passado já. Pô, tem uma porta aqui, velho. E tem uma escada ali. Essa porta aqui vai dar desgraça. Enfim, boa sorte aí. Chovou nada. Pai te ama, viu? Obrigado. Eu botei pra nuir, porra. Tem o sinal do iluminato ali. Trancaram, porra. Comecei com o cara frio já. Abre aqui, amor. Abre aqui, amor. Foda. Eu quero acompanhar a movimentação aqui, tá ligado? Caralho, eu odeio o ambiente fechado de jogo de terror, velho. Sinceramente, é uma coisa que... Eita! Um vagabundo aqui. Caralho, velho. Essa casa é grande e virada no satanás, né, meu irmão? Outra cidade! Osичеigos, eu vou zerar esse jogo já, Cairo? Não me pareça ou não? Hum, gostoso. Você... Três minutos depois, eu fechei o jogo e desinstalei. Então, eu tô melhor que você, né? Não te ama, mano. Me parece, não. O cara tem que fazer o que aqui nessa casa? Tem que fazer o que aqui, velho? Tem que achar três chaves e ir embora. Peguei uma chave. Então, tem que achar as chaves, dar umas portas trancadas aí, achar e sair fora. Só isso? Tem duas umas do lado da outra, velho. Só isso, só, amor. Mas as chaves vão ficar em forma aleatória, tá ligado? Se resetar. Poco no Vanish. Não tem traço de campers missing. April 4. Porra, amigo. Esse campo aí tá zoeiro, velho. Pô, tô ficando nervoso aqui já, velho. E aí, desgraça! Corre, filha da puta, caba da motocicleta aqui! Que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui? O cara correu, me pegou? Que desgraça é essa aqui? Agora que eu tô vendo o cara, vai tomar no cu. Porra, o cara chega do nada assim, tocando terror. E acabou, que porra é essa? Eu não sabia que era assim, não, porra. Caralho, eu quase... Quase cortei ali, velho, de rir. Pô, eu acabei de boa aqui, o bicho... Correndo, que nem a peste. É isso aí, filho. E por foda que eu corri dele, porra, ele me pegou de qualquer jeito, é assim mesmo, ele... Tem que apagar a lanterna, filho. Apaga a lanterna que é melhor. Ah, entendi. Aí eu corro no meio de um nada assim? É. É isso aí, velho. Ao mesmo tempo que você se perde, ele te perde também. Entendi. Deu parte. Foi por isso que eu desinstalei o jogo. Isso aqui pra ser o Edinho, não. Tem alguém chegando aqui, velho. Tem um cadeirudo chegando aqui, velho. É o cadeirudo, velho. Que porra é essa aqui que ela tá chacoalhando, meu irmão? Eu vim por aqui, filho da puta, apareceu aqui, velho. Tá. Tem umas que você necessita pegar uma chave. Tem outras que ele abre normal. Isso aqui tá errado. Foi aqui que o filho da puta me pegou, velho. Ó, ele vai vir de novo. Zueiro. Já tô preparado pra... Opa. Progredi, hein? O negócio sou eu contra um viado que tem uma motosserra, né? É, isso aí. É. Massa, no meio de escuro. Tá do caralho. Melhor que isso, só dois dias. O foda é que não tem evento. Ele vem quando ele quer, né? Assim, ele decide aparecer a hora que ele quiser, né? Meu irmão, desgraça, filha da puta, meu irmão. É, você e o cadeirudo, Vitor. O bicho vem correndo virado no... Ele veio que nem um cadeirudo, velho. Tá correndo, porra. E o foda é que ali tem o nome Surprise, por isso que eu parei que ele ganha a lanterna, velho. Tem o que se fazer, tá ligado? O cara entrou no bem sem sair, né, velho? E não, pô. O foda é o foda dali é que tem o nome Surprise, tá ligado? Era o Surprise, motherfucker. Boa noite, amigos. Boa noite, amigo. Vai tomar no cu, brigadeiro. É, brigadeiro aí, mano. Filha da puta, velho. É o cadeirudo mesmo, amigo. Ele vem no potoco, potoco, peteca. Olha a chave ali. É, aqui não. Tá foda mesmo, velho. O bagulho aqui tá sinistro. Foda que não dá pra saber naquele vento. O foda é que se eu entrar no túnel vai ter o sur... Opa! Bicho, eu sempre pego duas chaves, velho. Só tem duas chaves no jogo aqui, pô. A outra roubaram. Tive nada a ver com isso, não, hein? Nei, brincadeira, pô. Ninguém disse que foi autoria sua. Pô, Manoel. Vão parar aí, pô? Pô, como é que eu vou correr no escuro aqui, pô? Eu tenho que matar essa vagabunda mesmo. Olha como é que ela morre, velho. Filho da puta, esfaqueia minhas costas e pega no pescoço dela. Tomar no cu. Ele saiu do PVC, pô. Aquelas potas ali é pilantar daquele côno. O foda é você correr no meio da doideira, tá ligado? Você pensa que tá tudo muito gostoso, tudo muito bem. É parece um viado com uma porra de uma furadeira. Vai tomar no cu. Olha ali, ó. A chave tá aqui ainda, velho. 100% Alguém já conseguiu correr desse bicho aqui? Dá pra correr. Não, não dá pra correr, tá, né? Mas no escuro, sem ficar sabendo onde é que ele tá vindo. Cheguei pilantragem, velho. Essas portas aqui são sem futuro. Só sei que o suor já tá escorrendo pelo suvago aqui na baixa. Ele vai vir. Eu escutei o passo. Eu escutei o passo. Olha o flick. Olha a loucura. Rolou um bagulho na tela aqui. Rolou um bagulho na tela aqui. Tô com medo. Tô com medo, caralho. Tô com medo. Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô correndo, velho. Vai pra qualquer canto, viado. Vai pra qualquer canto, vagabundo. Vai te fuder, porra. Eu tô perdido, meu irmão. Onde é que tem porra de porta aqui? Puxar um escada, 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 escada. Foda-se. Sim. Ah, então no caso é uma porta só com várias chaves. Fala aí, pô. É o que, Vitor? É uma porta só que o cara usa as três chaves. É, tem que usar as... É, tem que achar três chaves pras três trancas da porta. Pô, mano. Que porta-troncha do caralho. Outra... Outra... Outra tranca é uma bicuda o cara dar na porta. Bicho, eu não consigo explorar Maranhão aqui, não, porra. Acabou. Acabou o local. Só tem a sala aqui e o túnel. O túnel eu não vou, não. Eu não vou pro túnel Maranhão. Tá desistindo o Surprize? Não, o túnel é sem futuro, porra. Tem o Surprize e o cara vindo que nem a desgraça. Tem outros locais lá, amigo. Pode ir lá. Não, amigo. Não, eu tô perdido de novo aqui. Não sei nem onde é que eu tô. Ai, caralho. Foda que ele não dá nem uma bicuda no cara, assim, na baixa, né, velho? Olha o túnel, olha o túnel aqui, porra. Eu tenho que ir pro túnel, velho. O foda é o túnel. Olha, olha o Plunk aqui, meu amigo Plunk. Por que que vocês me digam esse jogo escutado? Não entendi ainda, velho. O que que tem, amigo? É só jogar? É só jogar não, amigo. É mais que isso. É a sua desgraça, a nossa diversão. Melhor isso aí do que Doki Doki, Vitor. Olha o túnel, velho, de novo. Eu vou cair no Surprize, motherfucker, do filho da puta, velho. É, Vitor, lembre-se, alguém te indicar Doki Doki, lembre-se de mandar ele tomar no cu. Já mandei vários, já, velho. Ainda bem. É por isso que eu te respeito. Porra, tem um bagulho aqui, velho. Tem um túnel pra vir pra cá, porra. Eu não quero ir pro túnel, não, amigo. O bicho vai vir pra cá, velho. Ele vai tá aqui me esperando, velho. Filha da puta, pô. Não apareceu ainda porque ele tá de putaria. Ele quer que eu me sinta bem, velho. Vou dar a meia volta aqui. Pô, voltei pro meio aqui, pô. Pô, peraí que tá suando. O suvaco já tá como? Bobonicado, velho. É, pô. Eu tenho que ir pro túnel, velho. Tem que ir pro túnel porque a outra chave tá lá, velho. Uma chave de certeza tá no túnel, velho. Pra me fuder, meu irmão. Pô, tô vindo pro mesmo lugar de sempre, velho. Vamos dar que é o Tony aqui. O negócio muda de local com facilidade. Pô, me perco pra caralho. O F1, ele faz o quê? É, amigo. Ele tem a visão panorâmica da putaria. Vamos aqui, né, velho? Tá pedindo o túnel? Vamos pro túnel. Vamos pra loucura. Você tá pedindo zoeira, amigo? Let's go! Esse cara é filho, filho da puta! Mela, ru! Demela, bicha! Viado sujo. Obrigado pelo donete também, filho de rapariga. Pô, eu tava no túnel, mas não tô mais. Que porra é essa, velho? Pô, eu não quero ir pro túnel, não, pô. Eu quero agar essa porra, mas não. Eu já tô assistindo, sabe? Não, pô, fala que o jogo é sem fundamento, pô. O cara pega a chave, vai pro túnel, sabe que vai ter a desgraça lá. Cara, melhor o craft fica. O cara sabia que não... Que tinha hora que o bicho vinha. Tem hora que o bicho não vinha. Pô, cadê o túnel, pô? O túnel da alegria e da amizade. Olha ele aqui, ó. Foda que aqui não tem pra onde você correr. Você simplesmente vai e foda-se, tá ligado? Direto não tem nada. Aqui vai ter o nome surpresa de novo, velho. Tô dizendo a você que vai ter. Pô, tô perdido aqui e aí. Caralho, foda que essas entradas aqui, meu irmão. Tá pior que a minha calvície, velho. Esse cara aqui, hein? Do Mela, who? Do Mela, bicha. Vai se fuder, porra. Vai tomar nozinho brincadeira. Tô na tensão do caralho aqui, meu irmão. Rapaz, eu não sei voltar mais não, velho. Eu tô perdido. Daqui eu vou ficar, pô. Vou morrer. Eita, vou com o Flick aqui. Uma mulher nua. Que porra de túnel é esse aqui, meu irmão? Eu não sei mais sair daqui, não. Não sei pra que porra eu vim pra esse túnel, velho. Peguei duas chaves, desloquei a porta. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Ele vem, ele já vem, ele já vem. Já voltou, já tô preparado, velho. Já tô com o peito aqui, ó. Peito aberto. Peito aberto, porra. Correria. Ele vai acreditar, voltei, velho. Tá de frente, tá de costas. Que cara você tá, velho? Não sei onde é que eu tô, não. Desliguei a lanterna, pô, eu morri. É foda, amigo. É pesado. A little bit heavy to deal with. Caralho, filho, assustei. Não, pô, o problema é o seguinte, o cara entra no túnel e é morte set, pô. No túnel não tem nada. Já pra qualquer coisa no túnel? Não, é o seguinte, ó, deixa eu... Esse cara aqui é o Pado Mela, Rú. De Mela, bicha. Caderuda. Obrigado, Caderuda, pelo domínio. Segura aí. Quer dica ou não quer, filho? Aí dentro, viado. Pode falar, filho. Não fica correndo que nem um imbecil, não. Às vezes dá uma andada e presta atenção no som. Se você ver que ele tá começando a correr perto de você, aí sim, você apaga a lanterna e sai fora. Agora, se é trombado de frente com ele, filho... Eu não vou saber onde é que ele tá, se ele tá de frente, se ele tá de costa. Tá tomando seu cu, porra. Deixa eu mandar um salve da galera logo aqui antes que eu me irrite. O jogo da furadeira, o jogo escoto do caralho. Eu já peguei já o frix, fica tranquilo. Só basta pedir uma vez, né, pra gente moralizar o bagulho. Quero um jogo de terror da hora, joga SCP-087-B. Que porra de jogo é isso aí, velho? É um jogo lá que tem um monte de mod, essas coisas. Hum, eu não entendo, amigo. Muito, muito bom. Então, Madropônico do Acneon, do J.D. Cabral, do Akeitos, do Pafonso, do Leviatão, do Vitório Spimba, do Espreita, do Arussama, do Zival, do Delec Satanizer, do Lucatiel, do Starkiller Chief, do Enk182, do Bulu, do Wesley1470, do Lucas E.H.P., do Vitor Royabuzzi, do Matt Neves, do Carvalho do Forró, do Fricks Oficial, do Genebilsson, do Metaleru, do Dakar Messi, do Nameless Wolf, do Sasaki Raíss, do Ozzy P.V.R., do Odin Pó de Todos, do Fernandorg36, do Picholeiro de Llamada Papaco, do Luciano Oliveira, do Donald Trump, do Iron Tacos, do Funny Guy Will, do Hendrick, do... da Cabrita, e aí Cabrita, do Turk, Madropônico, do Luan Mark, do Vitório Spimba, do Mister Opressor, fala filho, do Companhia Belo. Você é um cachorro nesse jogo, não tem a opção de mamar o inimigo, não tem a opção de mamar o inimigo, igual você faz na vida real, vai se fuder, viado. Madropônico do Lobo da Floresta Twitch, do Vinicis Lê, do Ceifador de Pombo, do Rafael, do Rato Higiênico, do João BR, do Negão da Pingola, do Rabo Gento, do JWAPK, do Anderson Marques, do CSACR, do 2Folks, do Marcelo Black. Cadê aqui, amigo? Me perdi, foda-se. Opa, me perdi, amém. Do Atla87, do Fric, do Cusso Feanou, do Daniel Hoffman, do Fricks, do Viper, do Dudu, 3-3-4-4-5-5-1, do Emanuel Lunardi, do Aldo Amorim, do Lestergan, do Mamba, pau no cu do Cicadero, duro com força, do Michel Meira também, do Maicon da Silva, do João BR. Pau no cu do Cicadero, duro com força, vamos passar aquele ADC para moralizar o bagulho, putarear o esquema, chegamos já. Curtiu o Donate aí, amigo? Pau, amigo. No túnel, no túnel, não vou fazer essa coisa, não. No túnel é, é, é perigo, amigo. Fudeu, ó, já mudou a chave do lugar, não gostei. Antigamente ela estava aqui. Já percebi que o túnel não vai me levar a canto nenhum, véi. Na moral, eu prefiro um jogo que tenha uma, uma história assim, por trás de bagulho, tipo, ah, você tem uns objetivos para fazer, é, por exemplo, sei lá, tivesse na história o save point, tivesse um cronograma, né, dos mob, loucura. Não nessa desgraça toda aí, o cara chega, acha a chave sem querer, não acha, foda-se o jogador. O jogo tem uma historinha, amigo. Tem uma historinha, quando ela for pegar ajuda, aí tem um cara querendo chupra ela, com a furadeira, isso é a mesma história. Ah, mas a graça do jogo, Victor, é só você se fuder, véi, só isso. Eu tô ligado, amigo, não precisa nem me dizer muita coisa, que eu já tô percebendo já. Essa é a única graça do jogo, mas tem um bagulho embaçado no final do jogo, o final certo, é mais do que só, é, tem um final, tem um final certo, é mais do que você só, tipo, sair daí, tá ligado? Vai fazer um bagulho foda, pá. Ela vai dar cu e vai chupar rola, é isso mesmo que eu tô imaginando. É, filha, o bagulho é pesado mesmo, véi, é bagulho mais 18, mas é embaçado. Amiga, achei o lugar novo aqui, é, que beideira. Eu encontrei um novo lugar. Quando eu vejo um lugar muito estreito assim, eu já me lembro do Surprise, véi. Surprise, madafaka, aí chega o bicho lá. Aparecendo um cadeiru do Ivano, na noite de lua, gente. Eita, porra, o simbolo do satanás no meio da tela. Opa, mulher nua, o bagulho tá pesado aqui, hein, filho. Opa, onde? Tô de boa, escutei os passos aqui me seguindo. Porra, me perdi, não dá não pra correr, não. O cara já vem no embate da loucura, caralho. O cara já sabe de onde ele... Ele já me vê, ele já sabe onde é que eu tô. Ele vem e foda-se. O cara dele é foda, pô. Ele tá ali, tá ligado? Ele já veio no embalo. O meu personagem, daqui que ele deu 360 e vai embora, já é o tempo que ele já me deu as minhas furadas no bucho. Caralho, eu tomei um susto da porra com o seu grito, velho. Pô, tem uma chave aqui que ela tava tão legal. Agora que eu descobri um caminho novo, eu não gostei não. Tava tão bom quando tava só esse lugar aqui da casa. E o túnel. Só de ligar a lanterna assim, no meio de a doideira, quando ele gritar. E aí, acontece alguma coisa? A gente vê ainda. Você tem que correr. De qualquer jeito. Aí é foda, menino. Aí fodeu. Eu sou deficiente, amigo. Correr eu sei, mas nesse jogo aqui eu não sei não, né? Fica mais fácil de você correr. Opa, passou a menina correndo, vai aí. Eu vou seguir, eu vou seguir, que eu tô maluco mesmo. Se for um lugar que você sabe o caminho, fica mais fácil de escapar com a lanterna apagada. Amigo, eu não sei caminho de nada, não sei nem quem sou eu aqui. É, incomplica. Ela não tem a opção de deitar e chorar, não. Foda, velho. Agora, foda, era o Croffe Fê, pô. Que era mesmo um de bicho diferente. Quando chegava aquela mulher gritando, batendo no meio de um nada. Aqui, aqui vai aparecer o enigma da mulher nua agora. É aqui, ó. Que o bicho vem, ó. O bicho vem daqui, ó. Ok, velho. Ele vai vir, ele vai vir, que ele é filho da puta pra caralho. Eu encontrei a f***a chave. Achei uma chave. Perto dele. Perto do mob. Uma caixinha de música não faz isso, não. Amigo. Deixa eu jogar, velho. Que tá f***o esses pingos de água aí, pô. O f***o é que quanto mais você vai desbravando os locais, aí a possibilidade da chave tá lá é maior, né? Uhum. Fodeu. Era melhor ter ficado só ali mesmo? A chave tem uma chave ali, ó. No fogão, ó. O massa que eu tô achando os bagulhos, mas eu não sei voltar, tá ligado? Foda-se. Ele tá vindo. Eu escutei já os passos dele. Ele vai vir virado no satanás, velho. Filha de uma cachorra. Eu queria voltar pra onde eu vim, pô. Eu acho que tem uma chave lá do outro lado. Alguém me ajuda aí. Eu tô andando em cima. Isso aqui que tá jogando tá perdido. Imagina a gente. Meu irmão, aqui é tudo parecido, velho. Nessa porra. Então, eu vi você pedindo ajuda aqui, mano. Mas é que nem eu falei. Quando o jogo reseta, a chave fica em ordem aleatória. Não tem nem como falar onde tá. Não, eu quero saber onde é que tá. A porta não é que eu tava, amigo. Eu não quero nem saber de chave mais. Ah, se descer uns degraus aí. Tem que subir de novo pra você conseguir voltar a porta ali. Quando aparece a mulher nua, velho. Começa o feminismo aqui e dá desgraça, velho. Bicho, eu tô suando pra caralho, velho. Você tá ligado que é isso aqui? É, esse jogo é tenso, velho. Ele é besta e tenso ao mesmo tempo. Não, ele é imbecil, né? Ele não é aqui, não. Meu pau na sua mão. Brincadeira. Vai. Olha a mulher aqui. Cadê a escada, amigo? Não tem escada, não, amigo. Antigamente tinha. Antigamente tava tudo do caralho. Achei um lugar doido aqui. Já vim daqui. Que do caralho. Fudeu. O jogo acabou. Zeramos o jogo, hein? Ah, não. Não, amigo. É porque eu não acho lugar de volta. Aí também não acho nada, né? Só acho o... Esse cara aqui, do Mela Rua, do Mela Bicha. Porra. Pô, tô na tensão do caralho, meu irmão, aqui. Vai tomar no cu. Pô, pra esse aqui, pô. Eu cheguei no mesmo lugar, velho. Eu tô no mesmo lugar, velho. Tá ligado? Não tem lugar pra sair. Não tem lugar pra voltar, velho. Tomar no cu. É que eu vim daqui. E... Começou a dar arrepio já, velho. Que eu escutei uns passos aqui, meu louco. Olha pra esse aqui. Eu tô andando em ciclo aqui. Não tô sabendo onde é que eu vou. Sinceramente, eu tô perdido, pô. Escolha uma direção, velho. Ele vai... Tipo, só a esquerda. Só a esquerda. Só vai pra esquerda. Não tem isso não, amigo. Aqui é qualquer canto, pô. Aqui é tudo escuro. É tudo louco. Esse caminho que você receitou é o caminho do professor, hein? Tomar no cu. Aqui. Eu voltei pra cá de novo. Voltamos às tecas zero, hein? Cadê o daí? Vai se fuder com os filhos. Filho da puta. Eu achei. Esse cara é quem? Opa. Do Mela, ru. Do Mela, bicha. Aqui eu tô... Aqui eu tô tranquilo, amigo. Aqui eu tô tranquilo. Obrigado pela doação aí, amigo. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Escutei barulho aqui, velho. Vai tomar no cu, porra. Eu lá lembro de onde eu vim. Agora eu não acredito, velho. Ele pegou a única última aqui, velho. Eu não lembro de onde eu vim, não, amigo. Eu não lembro de onde eu vim, não, velho. Eu não lembro de onde eu vim, não, amigo. Porra, eu peguei a chave, mas eu não lembro de onde eu vim, velho. Eu não lembro, não, porra. Eu não lembro de onde eu vim, velho. Eu não lembro de onde eu vim, não. Tomei no cu, porra. Eu não lembro de onde eu vim, não. Vai se eu vim, velho. Já era agora. Filha da puta, meu irmão. O caminho mudou. Correria, correria. Correria, não, velho. Tu é doido? Não pode, não. Dá a correria aqui e o bicho vem. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro, de novo. Agora o cu tá como? Pô, amigo, não passa um vento. Porra, não sei onde é que eu vim, velho. Não sei de onde eu vim, velho. Achei. Aí o cara sai nessa chave aí e já era. Tipo, daqui eu já pego o checkpoint. O cara chegou, velho. Ele conseguiu, mano. Não, eu pego... Aqui é checkpoint, não. Eu não faço nem dev, porque eu não passei, não. Porra, Gilson, ajuda aí, porra. Me ajuda aí, porra. Segue a vida aí, amigo. Não, amigo. Segue a vida um caralho, porra. Não é só assim, não. A gente tá aqui e tamo safe. Tamo safe, tamo tranquilo. Aí é checkpoint, Victor. Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo, filha. Vai começar um dos finais do jogo. Eu vou correr pra luz, amiga. A luz tá ali, vamos embora. Ó o bicho ali, ó o bicho ali. Eu vou de treta, velho. Eu tô no checkpoint, caralho. Eu tô no checkpoint, otário. A bicha tá lá. Eu correndo em mim, eu correndo dela aqui. O foda que ela corre, ela não para, não, velho. Que porra é essa aqui? Eu tenho que seguir ela até quando? Tem uma porta ali, velho. Esse cara é quem? O par do Mela, ru. De Mela, bicha. Obrigado, Lander. Pelo donate. Ah, porra. Corre, corre, viado. Corre, filha da puta. 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 Vai embora, vai embora, vai embora. Que tá tudo do caralho aqui, meu irmão. A porta tá ali. O lugar tá ali. Tamo num cabaré. Luz vermelha é cabaré, caralho. Corre nessa porra aí. Meu HP recupera sozinho ou é na sorte? Recupera, recupera. Pronto, então ele que se foda aqui. Eu posso continuar correndo direto pra sempre? Vai embora, pô. Eu vou embora mesmo. Tu acha que eu tô fazendo o quê? Tô parando? Tá ficando claro agora? Agora tá ficando gostoso? E ele não cansa, pô? Eu gosto de que ela não cansa, velho. Eu não paro não, miga. É shift forever. O meu problema é batendo uma quina aqui sem querer que o jogo tá escondo pra caralho, meu. A câmera aqui tá de bandinha. Você tá com a cabeça de lado aí, porra. Tô, viado. É que nem quando você tá jogando o jogo de corrido no controle. Eu não tô apertando o botão de correr. Olha pra trás só pra ver se você tá te seguindo. Brincadeira, pô. É, aperta o fio aí, a câmera paranômica, pô. Cut, cut, cut. Essa floradeira é bocha, amigo. Não é qualquer outra, não. Já zerei o jogo já, velho? Caralho, velho. Você fez o final merda do jogo. Eu já, ainda bem. Você não descobriu o que aconteceu lá dentro e tal. Cara, o Mike, se foda o que aconteceu lá dentro. Eu tô fora. Vai lá, mano, jogo. Fala aí. Não, não. Tá bom. Eu tô indo fora. Eu tô sensual. Quem dá cu, dá sorte o seu cu, Vitória. Vai se foder. Ô, Victor, como é que você fechou esse jogo tão rápido, mano? Sim, eu já zerou já. É, eu achei que ele ia apenar um pouco mais, velho. O jogo é rapidão, pô. Agora faz outro final. Não, não, não. Tá bom, tá bom. O final tá bom. O final tá do caralho. Nas coxas, né? Zerou. 300 de bolso da live, é, velho? Tipo, o jogo fala assim, você sabe correr, então vai lá. Só corre. Mas zerar, zerar mesmo, não derou. Ainda cu da sorte. Não, jamais. É a primeira vez que eles deram um jogo que perrou assim, velho. De boa. Meu Deus. Meteu o espigarão, velho. Porra, amigo. O título é um jogo decente, amigo. É feio o negócio. Então eu vou pro Bennett e te foda. Ele vai jogar mais não, né, ô, Vitor? Esse jogo? Não, eu vou jogar o Bennett e te foda agora. Tinha uma mina sendo estuprada no jogo, cara. Tinha que salvar a área do Nota Belevo. Final ruim. Deixa a menina lá. Bicho, se ela tá sendo estuprada, ninguém mandou ali pra ela, não, velho. Ninguém mandou ali pra ela, não. Achei que o Vitor ia passar a noite toda, mas uma semana pra fechar essa porra. Eu também achei, velho. Pra fechar o jogo, cara, da alta F4. Pode ser, pô. Aí ele fecha sozinho. É o poder do cagaço, meu irmão. Não, amigo, aqui é... Na hora que você começou a correr ali, que ele apareceu, eu falei, mano, o Vitor vai largar o controle, vai morrer, vai ter que correr de novo aí. Por um segundo eu achei que você ia morrer. Esse jogo aí, esse jogo aí, ele fica... se ele ficar ativado no... no bagulho do Windows lá, mano, ele vai iniciar sozinho o bagulho, hein. É trollagem o bagulho. Eu vou até desinstalar, velho. É mentira, cara. Aí o Vitor tá lá batendo uma punheta no pornôzinho dele lá. Aí aparece o pornôzinho lá. Virado do caralho. Ó, Vitor, agora na baixa, quanto tempo, mano, foi pra você fechar essa porra? O cara, a live começou faz... uma hora e meia, né? Uma hora, foi uma hora. Uma hora e meia, né? Caralho, maluco. 54 minutos. 54 minutos, pô. Foi 54 minutos, velho. O problema do jogo em si, velho, é que você não consegue declarar os comentários. Pelo menos eu, né, velho? Mano, já vi... Da segunda chave pra frente aí, desculpe, Matheus. O bicho decidiu que não ia perseguir o senhor mais não, velho. O bicho falou, foda-se, esquece. Eu tava 100% ali, eu tava só devagarzinho ali, pô. Quando eu escutava o passinho, eu parava. Tá ligado? Quando eu escutava um passo que era diferente do meu, eu parava, velho. Simplesmente isso. Não vou estar me estressando com um negócio desse. Estrategia, pô, do Grêmio. Pode voltar a live aí. Se vocês escutarem bem, todo mundo fica calado. Você pode ver que o Vitor foi rezando todo o passo que ele deu pra frente. Ele deu... Era uma esquina, três da memória e quatro painhós. Pra ficar ligado. Vitor, conta aí como é que você ficou quando você achou a última chave e não sabia mais o caminho, velho. Pô, fiquei nervoso pra caralho, velho. Vai tomar no cu. Eu achei que o bicho tava querendo vir, velho. Sem zoeira nenhuma, velho. Sem zoeira nenhuma. Tá ligado que na hora que você pega o negócio e começa a passar tipo aqueles flashbacks na sua cabeça, o Vitor começou a lembrar o cara ali. Eu nunca achei não. Você tava achando que o bicho aparecia de forma random, mas na verdade o mob fica correndo pela casa inteira, tá ligado? Se ele cruzar com você, fodeu. O Vitor não para demais, né, mano? Se ele ficar parado no lugar só uma hora, ele te acha, tá ligado? Boa, velho. Deixa eu mandar logo o pau no cu da galera nervosa aqui, que vamos começar o Bennett e bicha. Vamos voltar pro Bennett e bicha. Chegou aqui já, Gilson, nesse lugar? Cheguei nada, velho. Paguei naquela parte que é estreita, tá ligado? Ah, tem o mais cagão que vi nessa live. Brincadeira, meu amigo Miozi, filha da puta. Canta aí, eu escolho o Deus, vai se foder. Mandar para o cu do Maitre Neves, mandar para o cu do Manuel Júnior, do Funny Guy Will, do Ark Neon, do Iron Tarx, do Ícaro, do Caveira do Forró, do Rafa Dachau, do Usuário 21, do Pão Bex, do Felizera, do Lexo Rose, do Vitor Royabusa, do Ivo Ir, do Turk, do Akeito, do Selene, do Lobo da Floresta, da Twitch, do Vitória Spimble, do JT Cabral, do Aro Sama, do Solid One, do Vinicius Leia, do Felipe Arellano, do Companhia Belo, do Nameless Wolf 800, do Funny Guy Will, do Wesley 1470, do Shane Crispin, do Jackson Fireman, bichona, do Kusofiano, do Alan Zudo, do Luan Mark, do Felipe Portugal, do Um Pistureiro de Llamada Papaco, do Rato Higiênico, do Garufo, do Kenneth, do Lord Zero, do Marcelo Black, do Starkiller Chief, do S.M. Leap, do Smoke King, do Melo Akarin. Joga Emily Wants to Play qualquer dia, é um jogo sobre integrador de pizza que está preso em uma casa que tem duas loucas rolando lá, que tem paradas loucas rolando lá, tem save point e é uma história. legal, já me comentaram sobre esse jogo aí, mandaram o pau no cu do rapaz ali que é azul, mandaram o pau no cu do Atla 87, do Fernando Dog, do Delec Satanaiz, do Vinny Wick, do Negroide, do Mr. Oropressor, do Negona Pingola, do Claustrofobias, do Lich King, do Gus Filho, do Eternals Gaming, do TR Games, do Lucas EHP, do JP Soeiro, do Fricos Oficial, do Wellington Medeiros, do Ronan, do Dudu Ceará, do Aigonel, do Suicam, do Pelego, do Vitor Healy, do Fotliildos, porra doideira da pula, do Cefador de Pomb, do Jane Bilson, do Tobiei, do Viper, Paulo Couto de Sagalera Dura Com Força, aquele ADS 1 para moralizar o esquema. Por favor, deixa o Adblock desativado para moralizar o bagulho aqui, para a gente não fuder o esquema. Muito obrigado pela compreensão de todos vocês. Um beijo. Vamos lá? Fala, amigo. Meus parabéns. Vocês que duvidaram de mim... Posso passar uma frase aqui, Vitor, capitão? Falei que o jogo era uma bosta. Deixa eu só acabar o ADS aí. Vitor, você trocou o jogo na Twitch lá? Eu ia falar isso agora, trocou. Da F5. Pode falar, Vitor? Pode, amigo. Senhores, senhores, todo mundo da live, guardem esse dia. Não vai haver outro jogo que ele vai zerar desse jeito. E se acontecer, o apocalipse estará sobre nós. Brincadeira, porra. Ô, Vitor. Ô, Matheus. E se já não estiver chegando, né, porra? Ô, Vitor. Desgraça. Oi. Foi tão massa esse negócio que você mereceu isso aqui, ó. Pode colocar uma rola balançando aqui, velho. Ei, o que é isso, porra? Pensei que o cara ia dar um dinheiro pra gente aqui, filho da puta. Escroto. Começaram a contar no chat aí, amigo. Joga Alan Wake. Cara, os caras falam muito bem da saga do jogo do Alan Wake, velho. Da saga não, que só tem um, né? Tem dois, amigo. Dois. Só que o outro lá é meia boca. Um é aqui e de outro é o jogo normal. Ó pra isso. Filha da puta. Cadê o Gilson, meu filho? Gilson? Tô aqui, filho. Tô desenhando uma tatuagem que eu vou fazer amanhã. Beleza, filho. E aí, filho, como é que você tá? Você tá fazendo live na Twitch ainda? Tô fazendo. Eu fiz esses dias. Acho que eu fiz anteontem desse jogo aí. Dei raiva pra caralho, velho. O murro no teclado. Na baixa. E tudo mais. Então, meus filhos, vocês que estão aqui. Mostraria que vocês seguissem o canal do meu filho Gilson, né? Temos 310 imundos aqui. Pra moralizar o canal do meu filho. Ô, filho. Vou até comentar aqui, ó. Meu filho e... E futuro... E amé... Futuro sócio aí na putaria. Na verdade... Amanhã e a noite vai rolar live, hein? Vou tentar jogar essa porcaria aí, velho. Mas acho que eu não vou aguentar, não. Vou passar muita raiva lá. O canal do qual é... Ultra Combo, né? Só, né, Gilson? Ultra Combo G ou só Ultra Combo? Acabei de comentar aí, ó. Deixa eu mandar o link aqui pra galera. Eu mando o link pra galera, pô. Relaxa. E o cover missa aí mandando? Não, aí não. Aí é convito. E aí, que aqui? Pra mandar o seu? Quer que você precise dar uma atualização, né, cara? Não, não, não. Viu aí como caiu o menino fiel? Gilson, o cara tem que ser homem, Gilson, pra jogar esse aqui, Gilson. Não é qualquer um, qualquer um não. Ah, tá bom. Ah, tá. No seu caso é exceção, né, Victor? Brincadeira, amigo. Eu vi um speedrun, o maluco zerou isso aí, velho. Em um minuto e meio, mano. O cara é escroto, velho. Esse cara que fez isso aí, o cara tem que dar o cu. Minuto e meio, vai tomar no cu, velho. Ele chegou na parte que eu fiquei travado lá e subiu. Foi caralho, velho. Eu nem vejo isso aí pra não passar raiva, tá ligado? Não vejo speedrun pra não passar raiva. O cara tem o chaveiro, pô. Tá perguntando se eu sou o imundo verde, exatamente. O gnomo. É, mas tá na hora de você ficar verde mesmo aí, ó. Tá descendo! Cara, esse foi o melhor vídeo de 2017, velho. Eu rachei com aquele vídeo lá que eu te mandei, velho, da minha timeline lá. Puta que pariu, velho. Olha os caras, olha os caras, olha os caras. Vou acender. Vou nada, que eu não sou louco. Eu já dei que a Braceira zerar o Bennett Ford. O mundo acabou. Cara, eu duvido o Victor zerar esse jogo, velho. É simples. Isso aí vai além da capacidade cognitiva dele, velho. Michel Almeida, o vídeo é aquele... Você pra mim é puta. Manda pros caras aí, cara. Deixa eu pegar. Ô, Victor, eu posso falar um pouco de você, velho? Pode. Sobre você zerar esse jogo, cara. Eu acho que você é incapaz, velho. Eu sei que é uma palavra pesada, tá ligado? Mas de zerar esse jogo, eu tenho a sua capacidade, velho. Prova que eu tô errado. Igual de você, Gujus. Que você é um cara sincero. Loucura da porra, velho. É um filho falando isso pro próprio pai, mano. É, ele falou que gosta de mim. Eu fiquei até emocionado, velho. Fiquei emocionado. Deve ter zerado tão rápido. Ah, eu queria que ele tivesse passado uma raiva. Mas o susto que ele tomou, velho. Ele não quer segurar naquela desgraça ali, não. Filha da puta, sujo do caralho. Foda, mano. É foda. Esse cara aqui, hein? Opa! De mela, ru! De mela, bicha! Donate, peraí. Não entendi nada que o alemão falou, velho. Na moral mesmo. Será esse jogo hoje? Eu te devolvo a Jeane. Tomar no cu, viado. E o Asla Genesis não tá aí, não? Ele falou que ia assistir o seu live, velho. Caralho, eu descobri o problema aqui. Eu apertei o botão do mouse aqui. O meu mouse, ele tem um botão de sniper. Agora sou eu e você, meu gostoso. Sorridor. Isso. Muito obrigado pelo sub, amigo. Satisfação em tê-lo aqui conosco nesse sub. Muito obrigado. Porque é o seguinte. O meu mouse, ele tem um botão que você é o modo sniper, tá ligado? Ou seja, quando eu me aperreio, eu sem querer aperto esse botão que eu seguro o mouse, velho. Tentando controlar ele de todos os lados, eu aperto o botão. Aí a sensibilidade do mouse cai pra caralho, velho. Tá ligado? Agora a culpa é do mouse. Não, porra. A culpa é minha mesmo. O mouse vai estar em algum lugar, né, porra? Esse botão de sniper que ele falou que tem é só o controle do DPI do mouse. Exatamente. Mas pra ele é um botão de sniper. Pô, quando o cara me vendeu, o cara falou de botão de sniper, pô, vou fazer o quê? Caralho, você vai te orientar com o mouse, velho. Se o cara é autista, você também vai ter que ser, pô? Não, viado. O cara chegou e falou, não, pô, você joga FPS, eu jogo, pô, tem um botão de sniper ali e tal. Eu digo, pô, que doideira, velho. Nem foi pra isso que a minha vida foi criada, velho. Que boa, velho. Não, pô, o cara chegou na moral mesmo, pô. A gente pôs pra caralho, o vendedor e tal. Não, pô, tem um botão de sniper aqui, que não sei o quê, que... Abaixo do DPI do mouse, pá, aquela resenha toda. Eu digo, pô, que viagem, velho. Mas é uma trollagem, botando o botão do DPI ser do lado do mouse, mano. Não, mas é porque o DPI ajuda pra caralho. Mas no bendedor ele não ajuda, tá ligado? Caralho, você caiu tudo, agora que eu tô vendo, velho. Pois é. Ah, isso é normal do Vitor, mano. A live vai acabar lá no final. Eu tô decepcionado com você, velho. Epa. Você chegou aqui, não cheguei, Jus? É bem nessa parte aí que eu travei. A parte que é ali em cima da parte do bagulho ali, vermelho. Então vai tomar no seu cu, porra. Você não chegou nem onde eu tô. Quem é você pra falar de mim? Não, já passei de onde você tá. Já passei de onde você tá. Porra nenhuma, rapaz. Você tá subindo. Quando você passar aquela parte do ferro vermelho ali, ali é onde eu travi. Onde tem o bagulho que tem duas lâmpadazinhas. Que é estreito pra caralho. Ali eu não passei, velho. Ô, Vitor. Fala, amigo Radamets. Como que é a sensação de ter zerado um jogo tão... Tão difícil assim. Os cara tá emocionado com a capacidade do Vitor zerar o bagulho ali. É porque eu sou diferenciado, né, amigo? Tem aquele detalhe, né? Certo, Vitor. Você vê, você zerou o jogo, os cara tá quase fazendo um filme da sua vida. Zera de novo, então, Vitor? Amiga, aí você tá... Existem aquelas coisas que a gente só faz uma vez na vida, tá ligado? Tipo, como é que ela gosta da zona, da sala. Tá ligado? Esse aqui que você tá falando, Gilson? Cara, esse bicho é desenrolado mesmo, velho. Esse lugar aqui que você comentou? É esse lugar aí mesmo, velho. Não passei nem, não, velho. Ô, Vitor, quando é que tu vai comprar o Nintendo Switch pra jogar aquele jogo lá? Eu não sou bom de manusear o cabo que nem tu, não, velho. Olha lá, ó. O bicho é profissional. E roda o cabo e vai... O que é que você vai comprar o Nintendo Switch, velho? Vou jogar o que no Nintendo Switch? Mario? Aquele jogo. Tem que ficar atirando leite da vaca, pô. E tem rede... Caralho. E tem rede simulete naquela merda, velho? Não, mas é do próprio Switch, o jogo. Por causa do controle de movimento. O jogo da punheda, amigo. Hum. Olha aí, Gilson. Aprende com o mestre aí, viu, Gilson. Aprende aí com... Com os homens. Quantas lives você ficou aí, você não diz não, né? É? É, eu joguei o jogo por... Quarenta minutos eu joguei o jogo só, velho. Quanto tempo o Victor passou aí? Umas três lives só, pô. Ah, tá. Três é pouco. Tomar no cu, cagado. Vai. Foi isso a mês passado, só, vi. Ia dar boa. Oito horinhas só, pô. A live buga, velho. Sempre quando eu vejo ele tá no mesmo lugar, velho. Amanhã, se eu zerar esse jogo, eu vou comer a sua bunda, Victor. Você não vai zerar esse jogo, não, velho. Olha quem vai te ajudar. Olha quem vai te ajudar. Tá bom, tá bom. Fala que ele nem negou que você ia comer a bunda dele, viu? É. É, rapaz. Devei na hora. Gilson tem que aprender a respeitar o cara que comandou. Esse que tá faltando pra ele. Ô, Victor. O que é, amigo? É salário e oferecimento dele. Paninhas, balaveta, MRJ Sistemas, Vidros, Victrax. Do nosso amigo Grupos E-Class. Tô vendo ele desafiando aí, ó. Velho, velho. Ô, Victor, eu te pergunto. O próximo jogo que você vai jogar, além do Bloodborne, é o Metal Gear? Metal Gear eu faz em live, o cagadoso. Ah, show. É o sim? O Metal Gear Survive? E aí, eu dou um King Kong e dados corredo, né? Tem que marcar pra fazer, velho. Eu tenho que terminar o primeiro logo, ô Gilson. Aí a gente faz o esquema do... Só tem pelo Ramacho mesmo, aquela porra? Só tem desse jeito, filho. Porra, o Ramacho é zoado pra caralho, velho. Desconfigura tudo dessa merda. Mas ia ser daquele jeito. Só aquele ódio no coração, velho. Só xingamento e discórdia. É aqui que o time é da Okun. Leve nada disso, ô Derrafes. Vai se fuder, porra. Com o MGS, aquele... O Revenge, porra. O Revenge. O Cagado me passou o jogo. Porra, esse é zoeiro. Eu falei uma par de vezes pra você jogar esse jogo, velho. O Cagado me deu o jogo. Mano, a gente teve que... Teve que o pessoal da Live implorar pra ele, mano. Só a gente falando, ele não acreditou que o jogo era bom. Porra, o hack slash do caralho esse jogo, velho. E as músicas também é pancada, hein? Porra, filha da puta! Era só botar pra ajeitar o mouse, viado safado! Vai cá, porra. E aí, Matheus Colombo. Bem-vindo aí, arrombado. E aí, Gilson. Oi. Como ele zerou de primeira, amanhã tem Minecraft, né, velho? Você vai tomar no cu? Porra, mano, mas eu queria ver o vídeo fazendo uma live de Minecraft, mano. Por que você queria pôr de Minecraft? Por que ia ser engraçado, velho? É só uma live só, vi. Ia ser engraçado. Bota no hardcore, caralho. Morreu, apagou o mundo. Aí também é foda, né, velho? Eu já joguei errado em Minecraft uma vez já, essa desgraça. Jogo ruim do caralho. Chato pra cacete. Ficar quebrando o bloco. Tomar no cu. Não, não entenda mal. Ninguém que diz que é bom. A gente só quer ver você jogar. A gente só quer ver você jogar, velho. Bicho, o pior é que eu comprei o jogo na época do 360, tá ligado? É bom pra passar o tempo, você não tem internet, um braço. Se você jogou LOL, você já foi pro lado LGBT. Agora vem pro lado das crianças, velho. Vou te dar pra bater uma Lego, Victor, pra você jogar. Mostre que você é um youtuber teen. Boa noite, amigos. Ai, filha da... Boa noite, amigos. E olha que ele já foi, youtuber teen. Teu cú, viado. Vai. Meu amigo Jackson Fireman. Mas ele não é meu youtuber teen? Ele é o memetuber, amigo. Mas só interrompendo um pouquinho, não sei qual era o assunto, vou só aproveitar um breve intervalo de cárcere privado que eu tive da minha mulher, pra perguntar ao Victor, porque se o projeto das roupas morreu, como é que anda esse projeto aí? Não, amigo, tá em espera, momentaneamente. Mas vai rolar ainda, né? Vai, amigo, exatamente. Tipo, julgamento do Lula, tá ligado? Pode ser condenado, mas nunca vai ser preso. A camiseta tá em análise, mas nunca vai estar pronta, tá ligado? Ainda tá em Curitiba, viado. Entrando no buraco negro de Curitiba, já era. Tá em Curitiba. Você trabalharia como gerente de um puteiro? Eu quero ver, eu quero ver quando a gente lançar o bagulho, se vai ser essa aflição toda pra comprar também, né? Rapaz, bicho da cama daqui. Eu queria entender, porque esse filho da puta não tá agarrando a porra da caixa. Eu não vou falar o que eu ia falar, porque você já sabe que é padrão do Victor, né? Melhor evitar, né? Que se fosse uma pica, eu evitar a camiseta. A camisa sai quando os entregadores acabam a partida de bilhar. É, os caras tão jogando bilhar, muito doido. Porém, cara, eu acho que é um raciocínio de gato, hein? Pode colocar uma rola balançando aqui, velho. Mas, porra, não bato imóvel nessa merda, não. Vai tomando tudo. Brincadeira. Youtuber team, team rabo, seu cu, Gabriel. No caso, os entregadores daqueles tão jogando meu suíte lá, filha da puta. É, amigo. Ninguém mandou os caras botar a nota agora, né? Na caixa. Já deu um suíte e tão usando meu fone que tava preso em Curitiba também. Meu fone do Chacan tá por lá também. Você chega segundo, Adil. Eu não entendi essa presa de Curitiba aí, não. Não quero nem entender, amigo. Quando você pedir o E-Comeda Internacional, você vai entender. Aí você vai sentir o gostinho. Chegou em Curitiba e é assaltado, bateu chuva. Foi três vezes na sua casa e não tava lá. É, eu tô sem hora na Amazônia, não? Exatamente. Curitiba é o arco inimigo do Aliexpress, porra. Quando o cara... Porra! Pita porra. Jorou super sadinho, maluco. Bateu no bumbum e tudo, viu? Cara, não parecia aquele arco de aquele vídeo, porra. É, dá aquele grito. Pô, é foda. Ele ficou na pontinha do bagulho, filha de uma puta, velho. Olha pra isso aqui, pô. Ele quer cair, velho. Ele quer cair, esse arrombado, escroto. Careca, filho de rapariga. Ô, Vitor. Oi. O cara que criou esse jogo merece o mesmo fim do cara que criou o Mineirinho? Amigo, ele merece um fim pior do que o Mineirinho, velho. Mineirinho não dá pra zerar, velho. Mineirinho é Deus, mano. Bateu sem no Metacritic. Olha pra isso, velho. Esse bicho vai cair sozinho, velho. Olha a posição que ele caiu ali. Ele é raspado. O cara é mais que ele se foda, bilhota. De acordo com a soma dos quadrados dos catetos da hipotenusa, o resultado da raiz quadrada de X, somando a equação exponencial com raiz dividida pelo número das estrelas do céu num raio de dois quilômetros. É verdade que seu popô te pira em mim e eu piro nele? Que porra. Que doideira, amigo. Vai tomar no quarto. Seu popô te pira em mim e eu piro nele? Esse bicho é um atário, velho. Esse cara é quem? Não mela, ru. Não mela, bicha. No Met, pera aí. Pura, porra. O cara tentou fazer aquele... Mas não deu não. O alemão... A leitura dele é perda. A leitura dele é limitada. Aposto que o cara tentou fazer esse bagulho aí, porque na hora que você caiu lá em cima, você fez igualzinho o meme, velho. Eu sei, pô. Não precisa estar dizendo não, porque eu entendi. Tá... Então beleza, Victor. Vai tomar no seu cu, então. Viado sujo. Filho da puta azul. Caralho. Tinha que ter me derrubado aqui, hein. Se engancha em qualquer merda. O meu mouse tá saindo do mousepad, que eu não consigo mais controlar esse cara, velho. Vai tomar no cu. Comprar o mousepad pra tudo de dois metros, velho. Tem comprado também de uma mesa, meu irmão. A mesa que Jesus fez a Santa Ceia, porque só assim eu consigo jogar essa merda. Que isso, pô. Tem uns mousepad que vende agora, que é gigantão, velho. O maior problema, amigo, é que tem teclado aqui perto do mousepad, tem monitor perto do meu mousepad. Vai ter que fazer o motor, o mousepad no chão. Calma, gente. Manda cada vez aí nessa porra, vai tomar no cu. Ô, Victor, se você tirar a pica de borracha do lado do seu mousepad, já libera um espaço. Tá na sua irmã, amigo. Traz o gato do Gilson pra mim já ir. Olha, tirando, colocando a Giane, fica tranquilo. Pra não esquecer de depois te devolver. Rapaz, isso, na moral, velho. Seu gato é um filho de uma puta, velho. Eu não sei... O gato é dele, você tem que respeitar, rapaz. Como é que você sai assim pra ir no evento e não colocaria do gato de volta pra dentro de casa? Não, eu queria entender. Por que ele chega no estranho? É porque ele foi no mais merda da casa. Ele só me viu duas vezes, tá ligado? Ele só me viu duas vezes. Aí ele convivou com você. Em vez dele pra você, que você que entende o gato, e mijar em você, ele mija em mim, tá ligado? Então, é que ele cheirou, ele sentiu um cheirazeiro, tá ligado? Gente, imbecil. Aí ele foi lá e mijou, velho. O gato tava marcando o território, né, imondo. Filho da puta, pô. Eu tô cansado pra caralho, relaxado. Eu não pôo uma mijadinha, não, velho. Pôo uma mijada que ela lavou a cama de mijo, velho. Não, pra cá, você vagabundo pra comer depois. Pau, eu dei o gato que não cagou na minha cama e mijou, mano. Desgraçado, rapaz, velho. O cara bota pra organizar um negócio aqui, o mouse. E o cara volta, velho. O cara volta. É um circuito sem fim esse jogo, pô. Esse careca é um filho de uma puta, velho. Não, mano. O cara lá embaixo, velho. Agora que eu vi, puta que pariu. Você matou o gato no facão, velho? Matei, mano. Você devia dar alguém cagando na sua boca, velho. Eu era juvenil, né, mano? Nossa, velho. Você é um merda, meu irmão. Obrigado, mano. Você é um bosta. Não, 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 velho. Não acredito, não, pô. Olha pra onde eu fui. Vou até ter o tablet daqui, velho. Sem querer, só der um burro no bagulho aqui. Eu vou te ajudar, Victor. Eu vou levar meu pau aí pra você apoiar o mouse nele. Tem espaço. Caralho, caiu tudo, mano. Pelo amor de Deus. Caralho, Victor. Ô, Victor, bate a cabeça na parede. Fala um pouquinho, gente. Ele vai encerrar leve, ele tá puto, velho. Ele tá Ramon, ele não quer nem conversar mais. Aquele de Ramon pegou a mesmo, velho, com... Com você, né? Com você, meu irmão. É nada disso. É nada disso. Você ficou infortunando ele lá, filho, desculpa, velho. Ô, Ramon, desculpa aí, velho. Eu entonei aí pra você. Pega desculpa aí, velho. Victor, por que que trechos da live de LOL tá mutado, hein? Por causa das músicas, amigo. Tem alguns momentos, assim, que dá direito autoral na Twitch. E ela não remove o vídeo. Ela remove o trecho que é o direito autoral, tá ligado? Muito melhor do que o YouTube, né? É meio que a doença dele já, ô, The Curse. SMzinho, tô com uma foto antiga de você aqui, amigo. Queria saber como eu faço pra colocar no Discord. É só botar no BATWAP geral, porra. Então manda no PVT lá. PVT? No Private. Uau, ele não sabe inglês. Não se tirou um T. Isso é incrível! Não sei na foto do cara azul na rede lá, tá bom. Bagulho escroto. Caralho, Victor, por que que não pede pra alguém fazer um mod e colocar um chapéu de Natal e pintar esse mod de azul pra você jogar, velho? Porque eu já tô puto com ele assim mesmo. Imagina ele azul, vou ficar puto comigo mesmo. Deve ser isso. Abra esse aqui, por de novo, mano. O foda é quando chega aqui, parece que ele tá varrendo o chão, tá ligado? Caralho, meu irmão. Quase que você fez bosta, velho. Quase que ele cai. Vai dizer que esse caminho que você fez agora foi de propósito, seu cu, mano. De propósito não foi eu, mas deu certo e tá valendo, né? É que nem aquele oi. E aí, como é que você tá? Tá bem, vamos transar? Eita, bora, tá ligado? É. É tipo o clipe. Quando os caras te chamam assim, você já bora. Não. Filho da puta! Não pra isso o cara bota pra ajeitar o mouse, velho. O cara se joga, vai tomar no cu. O Vitor Spimba perguntou, Vitor, você já jogou Glaze e Blade? O cu do Vitor é seu? É antigão, mas é bom. Bicho, eu tô ficando puto com esse cara já, velho. Bicho, eu botei pra organizar o mouse, velho. Eu só botei pra organizar essa porra desse mouse. Vai tomar no cu pra que se jogar, ô. Corno, filha de uma puta. Que merda é esse aqui? Olha, o cara comentou, rapaz, agora que eu vi que ele se jogou lá embaixo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Tronto. O bagulho aqui tá meio preio aqui. Me derrubaram aqui. Olha, o cara botou o número dele de telefone, velho. Olha, filho da puta no usuário da Twitch. Sério, velho. Eu acho que é, né? DDD18 é de onde? Vê aí. 18 é porra. Caraca, mano. Os caras estão muito agradecidos. O áudio ficou certinho que ele caiu. Tá muito bem. Cara, é de São Paulo. É de São Paulo. O nome da cidade é Alfredo Marcondes, parece. No interior de São Paulo. São Paulo não é só T15? Não sei lá, tu trabalha natinho e não sabe. Imagina a gente que joga videogame só. Quando é que vai abrir vaga pra virar o Blue Man lá, hein, velho? É só colar aqui pra São Paulo. Olha pra isso. De novo, de novo. A desgraça dele aqui. Filha de uma puta. Caralho, Victor. Já pensou que fita da porra, mano, a Tint patrocina, velho? Me derrubaram aqui, ó! Ia ser muito engraçado, velho. Foi em time errado, porque eu não caí não, hein? Alguém me respeita, hein? Rapaz, se ela me pata só e deixar eu parar de pagar a fatura do telefone, já tô ficando zoeira pra caralho, já. Eu tô só adiantando, só, pô. É tipo uma profecia. Somebody respect me. É, Victor, o esquema era servir mesmo, porque o contrato lá com o Blue Man lá do trem azul também já inspirou, por isso que ele saiu. É pra isso, o Victor João que vinha pra São Paulo, ele não tem Blue Man no Nordeste, não? Não, pô. No Nordeste tem uns malucos sem água já, já tá bom demais. É uns papos. E aí, filha da puta, respeita o Nordeste. Olha, se fosse mentira, dava pra argumentar com o cara, né? É, pô, pior que no Ceará aqui, né? Não, 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 não de seca, pô, tá foda. Lugar de corno também, cê quer ver? Não, não de seca, eu achei. Que isso, pô? Caralho, começou a discussão ali no chat de DDD e quem ia falar pra vocês, viu? Ah, pelo amor de Deus. Tá bom, pelo menos o pessoal parou alguns segundos com a sua fica ali. Não, 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 não foda não, véi. Esse cara aqui tá um filho de uma puta sujo, véi. O cara do speedrun lá, ele tinha até o barrilzinho dourado, véi. Você ganha quando você zera o jogo. É? Sei que era, tipo, um tempo mal foda você fazer pra você ganhar o barrilzinho dourado. Só zerar e já ganha. Só isso. Merda, hein? Só no horário. Pera aí, pera aí. O jogo é uma merda até nas recompensas. Tem que ter recompensa disso aí. É estilo Sonic dourado, né, véi? Esse jogo, ele irrita, tá ligado? Mas se você pegar pra se concentrar e jogar na moral, dá pra zerar tranquilo. Dá não, pô. Ah, mas o Sonic dourado tinha uma coisa mais complicada pra fazer, pra fazer... Ficar daquele jeito. Véi, você não conseguir fazer o que um cara faz em um minuto e meio, você tem que ser muito merda, véi. Pois é, né, amigo? Tem gente que goza em um minuto e meio, e aí? Tem gente que assaltam em um minuto e meio. Tem gente que assaltam em um minuto e meio. Não, não faz o Samuel, não, pô. Tá nem aqui pra se defender. Tem muito menos tempo. Tem gente que toma baculês de um minuto e meio, e é muita coisa que dá pra fazer em um minuto e meio. Dá uma maraquinha em um minuto e meio. Não, isso é só sua mãe que consegue, né, véi? E aí, amigo, correria em sexto, não, hein? Quer dizer que nas correrias da São Silvestre termina em sexto, aí? Eita! Eu entendi essa piadóquia dos apazongas aí, hein? Não, valeu, você tem que parar assim da sua avó, hein, Victor? Ô, louco. Que mania de pobre ele tirar foto no beco do Batman, me diz aí, véi. No beco de quem, né? Que pariu, véi. É uma rua famosa aqui de São Paulo, todo viado vai tirar uma foto lá, vai tomar no cu. Você já tirou foto lá? Cua de cor, né? Não, não. Não tirou foto lá. Tirou, tirou. Poxa, o cara tá enxergar. Depois que falaram do Nordeste aí, o Jackson ficou, né? Mas fala pra mim aí, se vocês estão numa seca nove anos, como é que você é bombeiro? Você fala o que lá, véi? Incêndio que não apaga, né? Você não apaga como assopra, né? Tem água no mar, irmão. Água em pó, pô, é água em pó. Os caras chegam lá, ó, tá rolando um incêndio ali, chama aí a galera pra assoprar, pra poder ver se apaga, porque tá foda, não. Se apaga, se apaga, se apaga, piora, porra. Isso é um animal, sabe nem que eu consigo. Filha não, pô. Não, mas esse bombeiro... Rapaz! Desgraçado, rapaz! Já tô esperando ele cair, quer ver? Já caiu lá no inferno. Profecia, cê cumpriu mesmo, hein? Me derrubaram aqui, ó! Tô de porra, esse bagulho aqui que eu não tô ligado, véi. Só... É um... É de um vídeo aí, velho. A mulher tá fazendo reportagem, passa três caras correndo atrás dela, eles empurram o cara em cima da mulher, ele grita, me derrubaram aqui, ó! É do mesmo vídeo do... Que deselegante. Pô, o vídeo do cara que fala eu vou cair, mano, é pique 2007 esse vídeo aí, velho. É do antigo, mano. Me ajuda aqui, puto! Me ajuda aqui, puto! Eu vou cair, velho! É antigão, pô. É, só vai aí, se você subir ali sozinho, vai sozinho. Eu vou cair! O maluco cai num buraco do caralho, véi. Vai, filhão! Ai, caralho! Vai, filhão, antigo pra porra também, velho. Ó, só para isso, véi. O martelo dele tem aderência aqui, ó. Mas onde eu preciso que ele tenha aderência, ele não tem. O martelo dele tem aderência aí, Vitor? Não, lá no bagulho dele. É, alguém clipe aí, ó. Alguém clipe aí. Rapaz, você leva tudo pro trânio, né, Gilson? Puta na sua bunda. Brigadeiro. Você que falou que o martelo do cara tem aderência aí, véi. Deixa eu mandar um salve logo da galera aqui, porque o bagulho tá pesado. Só basta pedir uma vez aqui, amigo. O Jamelão também é foda, véi. Sai da frente, Jamelão, negão lá, gordinho, véi. Conversa mesmo. Pra você ver que gordo é a desgraça. O Jamelão fode o rolê todinho, véi. Porque é o quê? Ele é gordo e entre outros, né? Mas deixa pra lá. Ei, o que é isso? Cara, não. Esse Jamelão aí, porra, é que na rua... Aqui da que casa, porra? Dá um burro nele por mim? Que moleque por famoso aqui na rua, assim porra. É que meu o Jamelão. Porra, Jamelão. Tu me fodeu, porra. Mandaram o pau no cu do Capitão do Mato. Mandaram o pau no cu do claustrofobias, do Maitre Neves, do Arknion, do Iron Tarkus, do Cavaleiro do Forró, do Black Specs, do Ivan Nogueira, do Cefador de Pombo, do Marmota 47, do Chaps CW, do Dave Iberboi. O que você acha da tua situação do brasileiro na hora de buscar emprego, cujas vagas só conseguem é por quem... Esse cara é quem? Opa. Do Mela Rú, de Mela Bicha. Cai logo. Obrigado, Amorim, pelo donate aí. Vai tomar no cu. Quem indica? Pergunto. Pois, estava falando com o J.D. Cabral e fui numa entrevista que disseram que mandaram um e-mail, marcando a entrevista pra mim, errado para outro. Para outro Diego que foi indicado. Você acha que o nepotismo é crime? É crime sim ou não e por quê? Cara, nepotismo geralmente é mais pra encargos públicos, né, velho? Que aí se caracteriza crime. Você tá beneficiando sua família por uma influência que você tem num bagulho. Inclusive, a definição de nepotismo é justamente isso que você tá dizendo. É mesmo, velho? É, doido. Porra. Rapaz, meu Deus. Não, rapaz, esse cara é um gênero. Chama o CNN lá, velho. Meu Deus, chama a NASA pra esse cara aí, pelo amor de Deus. Merece, 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 merece. Gol de Radamir, porque ele é assim, pô. Ele dança teatro. É? É? Ele dança teatro? Como é que dança teatro? Eu não quero saber. Amarra o teatro bem, sai? Tu é burra, cara. E eu não danço, não. Não dança, não? Não, amigo. A marreta dele não gira. Essa porra não gira, caralho. Acabei que apertar a outra peça, eu vou dançar agora. Acabei que apertar um áudio bem chungeldo. Brincadeira, amigo. Foda-se, eu vou pelo caminho tradicional mesmo. Não vai tomar no cu, eu não vou conseguir subir ali. Consegui uma vez só. Calma, Vitor, respira. Tô tentando, amigo, mas... A asma tá foda. Só não posso esquecer de respirar. Respira pela orelha, porra. Eita, porra. Isso é possível? Dez minutos, ele pega tudo o ar da atmosfera, maluco. Quer que a marreta gire no seu popote dentro de ti, Aru-sama? Você que é um menino transante, né? Você senta na marreta e deixa ela fazer o serviço. Vai ser o PowerD ou o Massacre. Oi, Erick. O que? Acabando a live, vamos lá no DOPS. Vamos. Não, velho. Rapaz, eu queria só entender a magia desse cara. De novo, André Souza. Sim, faltou passar o ADS aqui, pô. Na moral, eu chego já. Vai dar a tomar água. Na moral, o problema é o seguinte. O problema é que você tenta se ajeitar. É o problema desse jogo. Você tenta se ajeitar e acaba se fudendo, velho. É melhor você cair de onde você tá do que você tentar recuperar a merda que você fez, tá ligado? O foda é que o intuito de você querer... Moralizar o bagulho? Vitor, eu tô perguntando se você... Eu não sei se você responder porque eu saí. Desculpe aí, alguma coisa. Você vai jogar o Monster Hunter? Fala, fala logo, velho. Amanhã, velho. Monster Hunter é amanhã. Monster Hunter é amanhã. No sonho das pessoas. Só tá louco perguntando esse negócio de Monster Hunter. Isso aí, só setembro pra PC esse caralho. Tomara que não flop até lá, né, velho? Vou evitar assistir esse caralho. Se bem que você só vê o Vitor ou qualquer outra pessoa enfrentando um monstro, não vai mudar muito. Não vai sair do primeiro, né, amigo? Às vezes um vai ter asa, às vezes o outro vai ter umas duas pernas a mais, então... Vai caçar monstro, né, velho? É que nem o Dautas, caça monstro, upa a arma, upa o personagem, sai voando, mata aquele bicho que tá voando ali na esquerda. Mata um castor. É, já era. Rapaz. Bicho, eu fui ajeitar o bagulho. Tava tão bonitinho aqui pra mim. Eu fui ajeitar o mouse. O cara tem que jogar com o mouse de brinquedo aqui, velho. Porque o cara já quebra logo, dá logo a munhecada. É o mouse do SuCris, velho. É, melhor. É o mouse sniper. O mouse sniper é foda, viado. Me ajuda aí, puto. Eu vou cair. Esse vídeo é muito bom, velho. O pessoal acha os negócios muito da hora, né, velho? Tem um canal no YouTube que é não sei o que, South America Mames, uma merda assim. Cara, é 20 minutos de riso, garantido. Os caras pegam uma cena e jogam esses áudios em cima, porra, é muito engraçado. Tem que ser o mouse da Multirazer. Multirazer é foda, amigo. Não, cara, Multirazer não, boy. Amigo, se quebrar é baratinho, 50 contas. Desculpa aí, viu? Você tem 50 reais? Não, porra. Mas é melhor do que quebrar o meu aqui, que é 150. Eu sou ali na esquina, porra. 50 reais vem fácil, meia hora. Tá sabendo? Como é, caramba, dá pra clipar aí, viu? Já cliparam já? Pô, até morreu por baixo aqui pra dar um clipe, velho. Pera aí. Ô, 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 cagada, a tua irmã tem com 10. Alô, polícia? Não, pô, só quero saber, pô. 90. Ela tem 19, Ela também pode adicionar um zero nessa equação aí. Opa, começou o projeto escalado aqui, hein? Projeto alpinista, amigo. Vou marcar 3 minutos pra ouvir tu cair lá embaixo. Não, faço não, pô. Deixa eu jogar aqui na moral. Eu tô tentando lhe ajudar, rapaz. Nossa, que é isso? Matheus? Fala. É, só o Nubu tá sendo chamado de comparsa. Vamos deixar a espera. Que isso é essa porra aí? Vida, todos se consideram um vencedor na vida. Fica na tua, fica na tua rodamento. Fica na tua, otário. Que eu passei aqui. Eu sou um vencedor, caralho. O que é que tu quer, porra? Quem cair da cu, nada desse Budrines, me chupa, rapaz. Como sempre, a live vai terminar no início. Vai tomar no cu, rapaz. Me respeita. Você consegue, Vida. Jesus, quer que você vença na vida, Vida. Por isso que eu gosto dele, amigo. Não tos por mim. Vida, como é que tu sobe aí agora? Usar a câmera ali. Passou um minuto e meio, Vida. Opa, acabou a live. Zero, amanhã tem mais. Era bom que tivesse save state, velho. Ia ser do caralho. Porra, facilidade toda assim. Mas tu não quer não, é? Ah, que isso. Quem nunca quer um save state na baixa? Mano, o pior é que a câmera, ela fica, tipo, no ângulo, justamente, pra se encerrar. Você vai cair direto lá na casa de novo, velho. Tipo, muito óbvio. Cara que criou esse jogo aí, tem que apanhar, velho. Porra, jogo isso. Fudeu! Não, pus o Atari. Oxi. O fio. O fio. O fio. O fio. Piscou. Porra, que nada me dá porra. Concentração do caralho. Eu quero fazer uma bosta dessa. Estava em silêncio aqui, respeitando sua concentração. Obrigado, amigo. Agradeço. Eu gosto de você porque você é um cara inteligente, Jackson. Passo a passo, né? Um, dois, três. Não pode acontecer esse tipo de erro aqui. Me derrubaram aqui! Tem que mandar mosquito Harry Potter, véi. Porra, vi, já rezei três ave maria aqui pra passar, porra. Porra, amigo. Mas é porque ave maria não bota muita moral não. Tem que ser papai do céu mesmo, véi. Porra, se eu passar a câmera ainda é fácil, véi. Não, amigo. Ixi. Oh. E o mousepad tá acabando já, véi. Levanta o mouse, coloca ele no meio do mousepad e ajeita, porra. Simples. Simples. Ai. Autismo não permite fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá não, amigo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. O fato é que se você tirar o mouse do bagulho aqui, ele vai mexer, pô. Você tem que usar o mouse pra apoiar, tá ligado? Se eu fosse eu botava o PC no chão e começava a usar o chão de mousepad, véi. Caraca. Desgraça do capeta, amiga. Isso. Rapaz, eu tô com medo, véi. Eu tô com medo satanizado desse lugar, você tá ligado aqui? Esse cara é quem? Demela, ru. Demela, bicha. Donate. Rapaz, eu queria ver o que você fez da ficha, tá chegando. Pera aí, pô. Obrigado pelo donate aí, Mabla. Quando eu falar do donate, todo mundo fica em silêncio, que o alemão vai falar, véi. Ô, Vitor, mas como é que você entende esse alemão, mano? Eu tô aqui umas duas horas tentando entender. Coloquei no Google, mas eu não consigo entender esse maluco. Não entendeu não, amigo. Tem que só deixar ele falar. E aí, de aí, de aí, de aí. Boa amigo, boa. Rapaz, rapaz. Cadê o Gilson? Esse cara, pô. Esse cara é um mamador da porra, hein? Gilson, cadê você, Gilson? Ele tá aqui? Deve sair. Esse cara é um gamer profissional. Esse cara é um mamador da porra. É não, velho. Você é doido, velho. Mas é pior a parte de mim agora. Agora fudeu, mano. Esse bicho vai cair, ele vai cair aqui, velho. Ele vai cair, velho. Filha da puta do caralho! Caralho! Ele vai cair sozinho, velho. Ele vai cair sozinho, velho. Tá ligado? O cara tem que se ajeitar. O filho da puta. O filho de rapariga safada que tem a maniazona com o cu rasgado. Ele não consegue voltar, velho. Ele fica caindo sozinho aqui, ó. Tá ligado? Como se ele tivesse um problema. Ele tá tendo um infarto. Ele tá caindo sozinho. Eu vou morrer. Eu tô infartando. Vai tomar no cu, caralho. Mano, ele caiu com a cameraleta, velho. Vitor, só um aferecimento dele. Da sua mãe! Ei, 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 rapaz. Eu quero criar os patrocinadores aí, pô. Que tal é? O Veregrim até vai aparecendo que é atenção, né, Vê? Aparecendo? Só aparecendo? Eu acho que ele tem que fale da mão dele. Depois que a mãe de Veregrim botou esse nome nele aí, pô. Radamés, ele... Ela lavou as mãos. Abandonou a criança. Era melhor ter jogado ele no lixo. Nada. O porra vai soltar o lixo dessa maneira aí, não. É com a minha na boca. Caralho. Isso, amigo. Estilo Jackson. Jackson! Ajeita essa desgraça, porra! Eu tô sem mouse em pé daqui. O mouse tá subindo e virado na peste. Já tô perdendo o controle aqui. O martelo pior, velho. Aqui no clipe o martelo vai escorregando bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Depois ele começa a cair do nada, velho. O modo Sniper, Vitor. O modo Sniper não pode, não, velho. Ai, meu Deus. Desculpa, hein, só hoje. Valeu, valeu. Caralho! E meu peço na riocai. 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 É, cara. E meu peço na riocai. São Sherlock. I. Bom de Credit, acho que Que a mulher chegou em casa. É, amigo. Quando a mulher fala, venha. Estou mais conseguindo fazer o bagulho, não, velho. Estou nervoso. A cada minuto de risada, adiciona 7 minutos de vida. Valeu por nos tornarem imortais. Tomar no cu, Fricks. Vai se foder, pô. Não, não, não. Não, não, não. Desgraça. Rapaz, eu queria ajeitar o martelo, velho. Filha da puta. Seu cachorro mais lindo que eu já vi, sabia? O quê? Oxi. Ah, ah! Olha que tipo, é isso que eu tinha comido. Fala com meu cachorro, viado. Pra se foder. Aham, eu sei. O que você tá falando com seu cachorro, com seu namorado. Com essa, com esse fofo, com essa fofura toda aí. O foda é que ele, ele bate. É que nem uma gangorra. Ele bate e volta, tá ligado? Ele não bate, estabilizou em ficas de caralho na madeira, não. O foda é que ele bate. O foda é que ele bate. pra passar daí tem que usar o poder da amizade confinado no coração das cartas para levar seu cosmo até o infinito holy moly baby bitch obrigado aí meu amigo John Lennon pela dica aí do coração das cartas sapato aqui tá foda sapato aqui tá foda porra amigo quase que eu ficava ali na câmera filha da puta meu irmão não amigo não foda o esquema não viado não rapaz tá foda véi mas agora sério uma dica séria quando tu ficar sem espaço pro mouse pausa o jogo pra poder mover ele pro pro meio sem zoar o bagulho é mais prático e usar a cruz obrigado pela dica aí amigo Fianou o que eu estou o que eu estou Isso 100% Não cai não, velho Não cai não, amigo Não cai não, porra Pronto Eu aposto pra depois do carnaval Não, 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 não Não fode, não fode, não fode Não fode, velho Porra, caralho, desgraçado, véi Mano, acho que você não precisa pegar impulso, não E como é que eu vou sair, então eu vou subir ali sem pegar impulso, não é aquela merda Eu acho que você ficar em cima da mesa e impulsionar pra cima A última vez que eu fiz isso, eu caí, amigo Olha que doideira do caralho E morreu Ah, passa bem Olha pra isso aí, véi Tá tudo tão bem Tava tudo tão do caralho Everything was very nice Very good Vitor, diga Não vi não, amigo, que eu tô concentrado aqui em escalar Diga aí qual foi É, SMzinho O romance Vidas Secas Obra modernista do autor Graciliano Ramos É chamado de um romance cíclico Pois ele termina do jeito que começa Seria essa sua live uma adaptação de Vidas Secas Para a pós-modernidade? Exatamente, amigo God, véi Vê aí um comentário inteligente nessa porra A galera aqui é diferenciada, porra Vai tomar no cu Você viu a procura? É, o streamer é não É a tua filha disso Dá o cu a mim, coi Poxa, meta disso, pô Não, pô, só quero lhe ajudar Só tô pedindo, só Quando eu começar a mandar, você vai ver Que isso, pô Aí o Marcel Samuel ali perguntou O que que aconteceu quando o Caderudo correu atrás de você? O Caderudo não, amigo Caderudo é doideira Ele tá perguntando da intro, pô Ele quer saber o que aconteceu depois Aconteceu nada não, amigo O Caderudo tá tranquilo Ele não pegou ninguém, não Só entrou em ti Dentro de ti, amigo Aquela população lá tava digna de filme pornô Se foder Deve ser o plot, hein O Caderudo te deixou descadeirado Rapaz, a senhora do Caderudo é o seguinte O Caderudo dando a mulher, né Eu acho que ele não pegou na picona Deu-lhe uma rolada Por isso que ela anda assim, ó Meio assada É pra isso aí, véi Tomar no cu, véi O cara tem que ir de uma vez só Tem momento nesse jogo O cara tem que ir de uma vez só Se o cara não for de uma vez só O cara não chega em canto nenhum O cara tem que ir de uma vez só O cara tem que ir de uma vez só O que é isso? Filha da puta, velho Esse bicho é filha de uma puta Safada de cabaré O que é isso? Vai tomar no cu Você me se engravida a minha mãe Ô Sky, não tô afim não, amigo Fica tranquilo, já nasceu você Tá bom demais Ah, e pra que dois metros no mundo? Caralho Não, amigo, eu só tô ajudando o cara ali Você acha que eu vou dar um vacilo desse? Eu falo mesmo pra você, Victor Vou ficar calado, Caipo Não ter que ir na sua casa e lhe agredir Que isso? De respeito da porra é isso comigo? E ali da palmada Tive que suar pra fazer você Você me trata dessa maneira Tô lhe ajudando, Sky, brincadeira Cadê o amigo Ferox? Amigo índio Outro? É, amigo, ele dá uma pá Você quer mais o quê? Tá difícil o negócio Esse negócio aqui Esse lugar aqui Tá uma desgraça Já foi melhorzinho já Quero matar o indígena Ah, rolou tuberculose aí O Ministério da Saúde Eu te peço Tá dizer aqui Nem quando o cara fuma O cara vai comprar cigarro Vem aquele que dá impotência O cara fala Amigo, troca por um Que dá câncer aí, velho Oi, e agora? Ai, meu ovo Foda, esse lugar é foda, velho Esse jogo é tipo One Piece Tem começo, meio, mas não tem fim Pois é, Fê Eu não vou seguir um documentário inteligente agora, amigo É com meio, meio esse começo O que? Opa, bugou O cigarro que dá radamez, opa, câncer Cigarro que dá viadagem, amigo O que você quer? Cigarro que dá radamez, amigo É que tem, é eu Quer dizer câncer? Falei errado aqui Eu imagino na hora da chamada, velho Radamez, vai tomar no cu você também Eu morri esse próximo Deixa cair, deixa cair, velho Só isso É bem, datado Vai tomar no cu também você, ô filha de uma puta Só, só vai Só deixa acontecer Tem uma teoria que o Caderudo só corria atrás de mulher, velho É a teoria não, é que vai acontecer de mulher mesmo Que forte aí Você tem que correr atrás do Vitor, porque você já sabe Não, deixa no A aí, pô Tira essas conclusões aí Base nessa primativa aí Tudo leva a Q aqui Que o seu cu me pertence Nada de ser Analisando esses cálculos aí que tá foda Ô Vitor Posso ler o comentário do Fionnoli? Vem aí Ah, ele falou assim Essa é o Mizinho Mas eu queria lhe parabenizar Pela sua humildade É sem dúvida uma das maiores qualidades Sempre focando no humor pra nos alegrar Mesmo nas lives Você faz questão de não progredir Só pra quem não assistiu Ter uma Não ter a experiência de ter perdido nada Cara aí, esse Mizinho, porra Vai tomar no cu, filha da puta Pô Vitor, eu perdi uma parte ali, pô Volta aí de novo Perdeu, me quer replay? Faz o replay, para não replay Daqui a pouco acontece, fica tranquilo, filho Foda, véi Tem umas horas que eu vi tem paciência até demais Caindo aí, toda hora e voltando Amado A vida é uma loucura, amigo Não, eu já tinha dado um soco na CPU aí Quebrado a janela e indo embora Tenho experiências negativas com agredir computador Uma vez eu queimei o meu Dei uma bicuda nele Que o ferro do gabinete encostou na placa-mãe, véi Tá, porra Meu play 2 que eu diga, véi Uma vez eu joguei meu telefone Da frente da minha tia, véi Rapaz, bicho Ei, rapaz, o que é isso? Tá ficando doido Digo, não Pra essa porra ficar travando Eu tinha o que? Uns 12 anos de idade, véi Foi o meu primeiro telefone com tela colorida, tá ligado? Ela pegou o telefone e tacou na tua boca Só de leves Tinha telefone de 40 real, tá ligado? Não, eu peguei de um amigo seu ali Que tava fumando um negócio verde, pô Eu trouxe aqui pra vocês de presente Ai, caralho Vai tomar no cu, véi Você não tem um final secreto nesse jogo, entendeu? Você tá animado com ele Porque, bicho, esse jogo ele dá a sensação de que você consegue passar, tá ligado? Esse é o grande problema, o grande desafio Só dá a sensação, né? É, você vai progredindo e você fala Porra, um dia eu consigo passar Aí volta pro início Aí você volta pro início e fica puto Por isso que eu volto, pra depois do carnaval Esse jogo vai ser fechado Fechado com final secreto Você ainda tá botando muita... Padrão Você ainda tá botando muita expectativa aqui, amigo Que ele vai fechar E aí, cagado? Como é que tá aí? Tranquilo? Tá de boa, mano Dá um calor do inferno aqui Mas tá de boa Eu acho que você consegue zerar isso aí, véi Lembra do que diziam pro Naruto todo dia, véi Isso é um merda Não serve pra nada Não, o pessoal tava certo, né? Falava que ele era um merda E ele era um merda mesmo E ele conseguiu o que ele queria, não conseguiu? É, porque ele é o protagonista, né, véi? Se ele não fosse... A gente nem começou a te chamar de merda ainda Você já tá dando conta de fazer as coisas? Tomar no cu Deixa eu mandar logo o pau no cu Mandar um pau no cu da galera nervosa aqui Isso é tipo Dark Souls, pô Você vai jogando Superando os desafios Chega em Tomb of the Giants E ela tá lá Com aquela névola laranja E você começa de novo Pois é, quando eu cheguei lá em Tomb of the Giants E não tinha colocado Lorde Vessel Eu senti a vontade de fazer um chá novo Porque eu não queria subir O caminho novamente no escuro, né? Porque eu cheguei lá tudo no tato Morrendo pra caralho Perdi coisa pra cacete Vai ser foder, véi Garuf, você também é um merda Vai tomar no cu, Garuf Mas a bola no cu do Mike Neve Do Lonely V Do Shani Crispim Do Parfonso Do Iron Tark Do Cefador de Pombo Do Ivan Nogueira Do Cavaleiro do Forró Do Stark Letif Do Ink 182 Do Volatio Do Julianolpo Do Funny Guy Will Do Lucateado Do Diego Ribeiro Boy Eu estou me sentindo O demônidor da vida O cara que treina Bate nos bandidos